e uma duas vou vender uma duas é venda salve rapaziada tudo tranquilo com vocês rapaziada trazendo esse vídeo para vocês aqui ó para falar qual os leilões que tá tendo a visitação né já foi liberada a visitação só não tá tendo o leilão presencial mas pelo menos para olhar os carros vocês podem estar indo fazer a visita tá e qualquer coisa só ligar lá esse leilão aqui ó é o milan tá milan leilões www.milaleilões.com.br é a visitação vai ser no dia 19 e 20 de maio tá a partir das 9 horas até às 5 horas da tarde beleza no mesmo local do leilão do milan tá e esse leilão aqui vai com vai acontecer no dia 21 na sexta-feira a partir das nove e meia então dá para ir antes né fazer a visita beleza esse é o milan e qualquer coisa para mais informação vocês liga para lá no telefone só 021 é muito importante isso não é muita gente não consegue ligar por causa do ddd 021 11 38 45 55 99 esse é o milan tá beleza esse outro aqui pessoal é o loop Brasil né muita gente tem medo dele porque ele acaba em ponto com né mas o leilão é verdadeiro existe agora ainda bem que tá tendo visitação a visitação para ele pelo menos aqui em santabá em mogidas cruzes né então você pode fazer a visitação para isso você liga antes tá bom ligar na lupe lá antes pra tá visitando os lotes tá esse leilão aqui vai acontecer no dia 25 do 5 né a partir de duas horas da tarde e você tem que visitar um dia antes mas é bom então não ligar tá liga para não ter problema queria conhecer esse leilão já que tá tendo visitação eu vou visitar então vou deixar o contato para vocês aí para você está ligando para lá ó é o 021 11 47 23 7999 vamos lá 021 11 47 23 7999 beleza a visitação lá acontece acontece de manhã né até uma hora da tarde e depois das 2 às 5 mas vocês liga antes para confirmar tá pessoal liga antes falando ó é o leilão vai acontecer tal qual o dia que eu posso tá aí não tá eu tô que é bom vocês ligar antes beleza é bom você se conhece né é um ponto com aquela dúvida então tá aí beleza esse outro aqui é o vip tá então é só ligar para lá também né e ver a data né que pode fazer a visita né um dia antes também né outros tem outros milhões que é só no dia da do leilão mesmo né mas isso aqui a maioria deles é antes né um dia antes e no dia do leilão também tem que ir cedo para estar visitando beleza esse aqui é o vip leilões www.vipleilões.com.br beleza então para vocês é entrar em contato com ele é aquele aquela mesma coisa que eu falei pra vocês né é o código é 021 né foi assim que e apesar pessoal que eu liguei pra lá e né caiu na no atendente virtual e fiz tudo pelo site né perguntar nos dias e tal tá bom mas é bom ligar pra lá 021 sempre tá vai vai falar e fale conosco né fale conosco que vai estar os números tá vendo ó ó você lê aqui a visitações tá vendo agora é 021 sempre 021 11 3 7 7 7 7 0 5 7 2 ok aí o outro aqui ó é 021 11 3 7 7 7 0 5 7 3 tá ok o outro aqui pessoal é o favorito tá www.vipleões.com.br esse também tá tendo visitação tá é no site explica lá né o dia que você tem que ir tá ainda fala que é o mesmo mesmo local do leilão tá o que é que a visitação tá vendo agora ó somente somente no dia 25 numa terça-feira beleza a partir das 9 horas da manhã e aqui tá o endereço tudo certinho aí qualquer coisa vocês liga para lá também tranquilo e esse aqui a mesma coisa é o cesar cus né é www.é claudio curso leilões.com.br entra no site lá e ver qual o dia né aqui já tá mostrando o dia da visitação é um dia anterior é o leilão dia 25 aqui a visitação tá falando que é no dia 24 das 9 às 5 horas da tarde então aí mais um leilão aí com visitação é pra você ver o veículo beleza agora esse aqui pessoal guariglia www.guariglia.com.br esse aqui tá tendo visitação e leilão presencial tá ok esse aqui tá tendo o presencial beleza então tem a data da visitação né é um dia antes né e no dia da visitação no dia do leilão também é tem visitação né aqui ó a visitação do dia no dia 19 19 do 5 2021 é da meio-dia às 5 da tarde tá vendo aí no dia do leilão dia 20 é 7 horas da manhã até as nove né tem que chegar cedo lá para dar uma olhada no carro e já fica por leilão tranquilo pessoal vamos lá o palácio do leilão pessoal www.palaciodoleilão.com.br também já tá tendo visitação tá ok e também tá tendo presencial no palácio dos leilões beleza pessoal esse foi o vídeo de hoje pessoal se vocês gostaram aí não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se eu souber de alguma coisa de outro leilão canal que tá tendo visitação pessoal eu vou tá passando para vocês aqui que é muito importante tá passando para vocês aí já que tudo era online não tinha nem para olhar os carros e agora já estão abrindo as portas então tudo que eu puder informar para vocês aí eu vou informar espero que vocês gostem tá me perdoem aí que eu tô meio gripado tá e eu quero que vocês fiquem bem cara se se cuida aí use máscara e álcool em gel se cuida aí que o negócio não tá fácil se for no leilão aí se cuida cara põe a máscara álcool em gel e vamos para cima pessoal vamos fazer bom negócio aí valeu rapaziada muito obrigado obrigado aí pelos likes que vocês estão deixando muito agradecido mesmo eu e minha família agradece é a vocês todos aí valeu então forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo falou e aí e aí